Vamos dançar a quadrilha! Vamos dançar a quadrilha! Balancê com mais palminhas! Primeira, direita, depois esquerda! Encontre seu bar com um bom sorriso! Balancê em cima do piso! Balancê pelo chanel! Vamos saindo pelo portão! Vamos lá fora pra ver o quê? Todo mundo não balancê! Uma boquinha bem bonitinha! Puxa a barba, você puxa a minha! Vamos repetir mais uma vez! Puxa as barbas do um, dois, três! Agora dentro da água pescando peixe! Mergulha a cabeça bem direitinho! Roda, roda, sem fingir! Mais um mergulho e vamos sair! Vai acudir com o verdigueiro! Dar o mergulho lá no chiqueiro! Dentro da água vamos pular! Cabalhota depois nadar! Balancê de mão na mão! Deu um sorriso de coração! Agora um pouco de bom tempero! Pegue na cerca e bata no quarto! Bata com força bem na cabeça! Aqui se faz naquele vento! Vai apenas ter mais vontade! Assim se faz lá na cidade! Bata embaixo! Bata em si! Esse medo não ordena nenhuma Uma boquinha, peluca não Bata com força, cabeça no céu Balanceou, peluca não Todo mundo de mão na mão A porta fecha, vamos entrar A porta se fecha, vai começar Roda, roda, sem parar Cuidado agora pra não machucar Vamos com calma e com cuidado Agora sim, mas vai encabar A mão pra cima, abaixa a mão Agora corre como uma lesão Subir madeira, descer madeira Levante a cabeça, que é sexta-feira Agora não faz brilho em frente Vem minha voz que tem de jeito Mão na cabeça, mão no nariz E vamos dançar que vem um juiz Agora uma reverência de quem dançou Mais uma vez, quem não gostou E acabou Isso é tudo pessoal Não faz brilho em frente Não faz brilho em frente